olá tripulantes como vocês estão estou comentando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo hoje vai ser aqui no escritório que estou desenhando porque ontem à noite eu tava tô de home office essa semana toda então ontem e anteontem todos os outros dias eu trabalhei na sala porque tava muito quente aqui no escritório tem essa mesa e essa outra mesa depois eu mostro melhor mas só para explicar essa outra mesa ela tava aqui e até ali só que bate o sol e fica muito quente então eu não consigo ficar aqui e eu tava indo para a sala aí ontem eu fiquei olhando para cá falei putz tá tão balançado tá precisando de um carinho então eu vou mudar aí ontem à noite mesmo eu tirei esse esse campo da mesa que ficava aqui e depois para lá e eu adorei então hoje eu vou continuar essa arrumação aqui com vocês e vou mostrar todo o processo como que vai ser se eu vou me despedir de alguma coisa jogar provavelmente precisa jogar canetas velhas tintas velhas esse tipo de coisa é mas eu vou gravando para vocês todo o processo beleza vim mostrar para vocês como tá eu só tirei aqui essa mesa que ficava aqui e coloquei para lá então agora eu vou arrumar e organizar tudo todos esses itens uma das coisas que eu quero fazer é tirar esse computador daqui colocar aqui porque aqui não bate tanta claridade ali bate muito então às vezes eu tô trabalhando ali eu preciso fechar um lado da janela para ficar melhor e tudo mais e aí 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 oi e aí oiê bom dia hoje já é sexta-feira eu comecei a arrumação aqui no escritório ontem que foi na quinta de manhã mas eu não consegui fazer muita coisa nem consegui terminar tudo que eu planejava e agora o que eu tenho que fazer é limpar tirar aquelas prateleiras e aí tirar o pó de tudo organizar tudo colocar no lugar bonitinho e arrumar a que eu tenho aqui do lado que depois eu mostro para vocês aqui a bancada já tá ok já tá tudo no lugar tudo organizadinho a prateleira aqui em cima também então bora e aí 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 ver minha home office agora, são exatamente 5h47 da tarde e eu vou continuar a arrumação aqui do escritório porque eu quero muito acabar hoje, então bora que eu tenho que terminar isso ainda hoje, hein? Tchau, tchau 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 Tchau